É preciso referir também que em determinados momentos é preciso uma ponta de sorte, a eficácia também que tivemos hoje. Apesar de termos feito um jogo excelente, não há que questionar isso, mas fomos eficazes também. E mesmo nós tendo apenas dois golos nos restantes jogos que efetuamos, a verdade é que criamos oportunidades, não as concretizamos. Hoje estávamos a criar e a concretizar oportunidades, inclusive estamos à baliza, a bola bateu numa defesa e entrou. Portanto, houve momentos em que também tivemos essa ponta de sorte, mas fizemos um jogo tremendo e acho que é uma vitória inteiramente justa. Vejo uma felicidade nos seus olhos que não é habitual. Este é um momento histórico e muito feliz desta seleção, não é? Sim, é a primeira vez que a seleção de subidos chega à final. É normal que estejas contente porque trabalhamos muito para obter este objetivo e agora é desfrutar durante estes dias para estar pronto para a final. Jogos Olímpicos, golear a Alemanha e a final do Euro. Para ser perfeito, só ganhando a competição agora na final de terça-feira, não é? É, para ter a cereja no topo do bolo é ganhar a final. Queremos também dar muitas alegrias aos nossos adeptos que vieram-nos apoiar. Fizeram mais ou menos 800 quilômetros, como disseram, e acho que tanto eles como os 10 meninos da DEPES que também temos no nosso país, eles merecem muito este troféu. Por isso vamos dar tudo na final para que isso aconteça. Há uma alegria enorme do balneário, uma complicidade, o sentido de ver cumprido e estamos todos muito contentes. Mas melhor era impossível porque fazer este resultado de frente à Alemanha, parecendo fácil para quem viu o jogo, não é nada fácil. Não, foi um jogo muito difícil, nós já sabíamos que a Alemanha tinha uma grande equipa, que jogava bem, mas nós entrámos com tudo, fizemos o nosso trabalho e conseguimos um resultado histórico. E agora esperamos poder na final ainda fazer mais história. Este é daqueles jogos que eu imagino, já estou a ver o Bernardo no sofá a mostrar aos seus filhos. Sim, claro que sim, estas histórias contam-se aos filhos, contam-se aos netos e é um orgulho fazer parte desta equipa que tem conseguido coisas tão boas e esperemos que consiga ainda mais.